Então os discípulos perguntaram... Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio... e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Havia um fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse... Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou... pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que lhe faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Judas foi até perto de Jesus e disse Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu Amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram. Prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada. Atacou um empregado do grande sacerdote E cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse Guarde a sua espada Pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Essa extensão não tem uma espada Amigo, o outro que estava eu já acho que o por exemplo